E aí, galera, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou um dos mentores e parceiros da Cotidiano e do IESB. Eu também sou cofundador e designer estratégico do Mapare, onde a gente trabalha com design de negócios, design de marcas e design de serviços. O que isso quer dizer na prática? Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho de design para inovação. Mas, beleza, a gente geralmente costuma ouvir falar muito sobre design UI, design UX, design gráfico. Por que design para inovação faz sentido? Deixa eu voltar um pouquinho só para explicar para vocês um minuto. Quando a gente está há 200 anos atrás, a Revolução Industrial, a gente tem uma ideia de, cara, tem demanda para tudo, eu preciso produzir muito, vender muito. E isso traz uma ideia muito prática, que é, eu tenho que ser o mais eficiente possível a todo momento. Dentro dessa ideia de eficiência, tem um conceito que se chama reducionismo. O reducionismo veio lá do Fordismo, onde o cara fala assim, pô, eu vou pegar cada funcionário que eu tenho na minha empresa e vou deixar ele especializado em uma única função. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ter um funcionário para apertar um parafuso, um para apertar uma rosca, outro para encaixar a porta no lugar, e no final disso tudo, fazendo muito bem cada partezinha dessas, eu vou ter um carro lá no final. Só que a gente sabe que a experiência final disso não é muito, não é sempre a melhor. A gente tem, por exemplo, o caso do Ford T, que é o símbolo do reducionismo. A gente pega, o Ford chegou e falou, beleza, como é que eu consigo produzir o máximo de carros possíveis, como é que eu consigo vender o máximo possível e faturar mais com isso. Uma das coisas que ele definiu para isso foi, todos os meus carros vão ser da cor preta. Tem uma frase muito famosa dele que fala isso, você pode ter o carro que você quiser, daí seja na cor preta. E o motivo disso é muito legal. A única razão para ser tudo na cor preta é porque a cor preta era que secava mais rápido. Então ele conseguiu colocar as coisas no mercado mais rápido e vender mais rápido. Só que você pode pensar, só que você pode estar se perguntando nesse momento, quantas pessoas você conhece que realmente tem um carro preto? Será que essa é a experiência mais legal para todo mundo? A base do reducionismo da revolução industrial, ela trouxe dois parâmetros para a gente pensar num negócio, pensar num produto. O primeiro deles é, se é tecnologicamente possível. O que isso quer dizer? Beleza, eu descobri uma tecnologia nova, eu consigo, a partir dela, criar um novo produto, criar uma nova solução. O outro é, beleza, essa tecnologia existe, mas eu consigo ganhar dinheiro com isso? Isso é economicamente viável? Eu consigo unir essas duas coisas? Só que a gente sabe hoje em dia que só essas duas coisas não fazem mais muito sentido. Só esse pensamento de tecnologicamente viável e economicamente possível gera algumas soluções como o Segway. A galera mais nova pode não conhecer muito assim, mas o Segway foi uma coisa que fez muito sucesso entre 2001 e 2009, muito sucesso não, teve muita repercussão entre 2001 e 2009, porque seria uma nova forma de deslocamento, a proposta deles era, você não precisaria mais andar. Só que a grande real, a grande situação que aconteceu foi, quando o Segway foi lançado, ele foi tido como um dos dez principais fracassos da década. E tem alguns motivos legais para a gente pensar sobre isso. Como eu falei, foi uma tecnologia extremamente nova, ninguém nunca tinha pensado nisso, parecia muito legal, foi feito um hype gigante em cima disso, só que quando a gente levanta os cinco principais problemas que as pessoas avaliam para o Segway ter dado errado, a gente tem lá expectativas muito altas, já todo mundo que imaginou que quando ele queria chegar na rua, falou assim, nossa, isso vai ser incrível. A gente tinha também um produto, mas não uma solução. O que quer dizer isso? A gente tinha um Segway para você subir nele e para você se deslocar. Mas você ia para isso, você ia usar isso para onde? Para ir no seu serviço? Quando chegasse no serviço, onde é que você ia guardar isso? Ou se por acaso você tivesse que desviar o caminho e ficar sem a bateria dele, o que você faria? Onde você carregaria? Você ia levar ele nas costas? Ele não tinha uma necessidade clara. Isso quer dizer o quê? Para quem ele é feito? Ele é feito para pessoas andando, ele é feito para o cara que está indo para o trabalho, ele é feito para uma mãe. Se é para uma mãe, por exemplo, como é que ela consegue andar no Segway aqui e carregar o bebê ao mesmo tempo? São algumas coisas que a gente precisa pensar quando pensa em uma solução. A gente fala também na ideia de que ele era uma invenção e não uma inovação. O que quer dizer isso? Juntando essa ideia de um produto, não uma solução, não tinha necessidade clara, ele realmente, uma tecnologia muito boa, fazia muito sentido em termos tecnológicos, em termos de inovação, em termos de invenção, mas ele não agregou valor para um usuário final. E além disso, também tinha a questão da regulação, que é o caso que a gente vê no Uber, por exemplo, que ele fala assim, estou disposto a colocar lá, tomar processo do governo, mas eu vou brigar para isso funcionar de fato depois. A primeira e a última ação não tem muito a ver com o nosso tema, mas quando a gente para para analisar, três das principais características que falam por que o Segway falhou, três delas têm a ver com o usuário. Ele não pensou para quem ele estava criando aquilo, ele não pensou qual a necessidade daquela pessoa, ele não pensou como ela usaria aquilo, qual a expectativa ela tinha, qual o problema ela tinha que resolver. De forma bem simples, ele era tecnologicamente possível, economicamente viável, mas não era uma solução, não agregava valor para uma pessoa. Quando a gente fala de um serviço, quando a gente fala de design de serviços, por exemplo, a gente fala de um conjunto de experiências feitas para alguém. E isso é exatamente o oposto do que a gente tinha na revolução industrial da ideia de reducionismo. Não é só, eu vou criar um login legal no meu site, eu vou criar uma promoção legal para a pessoa fazer, eu vou criar um checkout legal. Cara, se as coisas não fizerem sentido, não forem coerentes entre si, você não vai ter uma experiência legal, você não vai conseguir conquistar o seu usuário. Alguns conceitos para a gente trabalhar em cima disso, para alinhar um pouco mais as ideias. O primeiro deles se chama feature creepy. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma ideia de um negócio, é muito comum a gente geralmente pensar assim, nossa, eu vou resolver todos os problemas em volta disso. E a gente acaba criando uma solução gigante, só no sendo que o que o nosso usuário precisa primariamente, na verdade, é muito menor do que aquilo. Acho que todo mundo que vai assistir esse vídeo consegue pensar assim, pô, tem um serviço que eu uso, e que eu uso 10% daquele serviço. Então, qual que é a principal necessidade realmente que o seu usuário precisa, que ele tem que resolver, para você ter como diferencial da sua máquina, para você ter como diferencial do seu serviço? Qual é o grande ponto de dor dele que você precisa resolver? Isso é bem legal, ajuda a gente a evitar não empenhar esforços em coisas que não vão agregar valor e não vão ajudar o seu desenvolvimento do seu negócio. Outro conceito muito legal é de formação de problemas, formulação de problemas. A Glad Harvard tem um artigo muito legal sobre isso, que eles falam o seguinte, se você pensa que você tem que corrigir o problema de um elevador, por exemplo, a gente fala assim, pô, esperar no elevador, o elevador é muito devagar, o elevador é muito devagar, então tem que resolver esse problema, as pessoas estão reclamando sobre isso. A gente pode pensar, pô, tem algumas soluções, como é que eu posso fazer esse elevador ser um pouco mais rápido? Eu posso colocar uma alavanca melhor, eu posso dar um upgrade no motor, eu posso melhorar o algoritmo dele, te faz cálculo lá e define qual andar vai parar. Isso, a forma que a gente formula os problemas, ela encaminha a gente para soluções específicas. Só que esse mesmo problema do elevador, onde eu falo elevador é muito devagar, é muito devagar, eu posso formular ele de outra forma, que é, cara, esperar é chato, é incômodo. Então, se eu penso nessa situação, quais são as soluções possíveis? Eu saio de todas aquelas ideias de, ah, eu vou melhorar o motor, eu vou melhorar o algoritmo, eu posso falar assim, pô, coloca espelho no elevador, deixa a pessoa se ver, se distrair de alguma forma, coloca a música, põe um higienizador de mão, um álcoolzinho para a pessoa limpar a mão enquanto está no elevador. Tem um caso muito legal que eu vi em um filme uma vez, que é, ah, o cara põe uma projeção passando atrás do elevador, assim, super legal. Então, a forma que a gente formula os problemas, direciona muito as nossas soluções. Vamos lá, pensando um pouco mais na prática, então. Quando a gente fala de design, a gente está falando não só de design Y, design UX, design gráfico, não é só uma coisa visual. Design vai muito, muito, muito além da aparência. Quando a gente fala de design, a gente está falando de design thinking, que provavelmente vocês já ouviram falar, é basicamente usar, envolver pessoas, colocar o usuário centrado naquele problema para criar uma solução junto com ele. Quer dizer que não é você que vai perceber um problema e vai falar assim, pô, tem a solução para isso. Você pode ter as mesmas dores do seu cliente, mas as dores que os clientes têm não são exclusivamente as suas. Então, é legal você pensar como é que você cria soluções para todos eles, que se agregue valor para todos eles. E um ponto legal é, quando a gente fala de design de serviços, por exemplo, pessoas, usuários, não são só seus clientes, não são só quem está pagando o seu produto. Quem está prestando, quem está dando suporte, também são envolvidos no processo. E as pessoas também conseguem entender limitações do produto, limitações do processo, que vão te ajudar a criar soluções melhores. Então, a gente fala basicamente de design para criar experiências. Quando a gente fala daquele efeito wow, tipo, a parte de deixar o nosso cliente encantado, a gente fala de deixar o nosso cliente com essa cara aqui quando ele chegar no nosso produto. Esse é o grande objetivo do design. Como é que eu coloco pessoas no centro para criar soluções? E não só saio da minha cabeça para pensar uma solução para outras pessoas. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Dois princípios básicos. Empatia e experimentação. O que isso quer dizer? A gente vai trabalhar com o máximo de pessoas possíveis, a gente vai colocar as pessoas para entender o problema juntos, para cocriar soluções juntos, para testar soluções juntos, e vai prototipar isso. A gente vai começar pequeno, começar com pequenas... um ponto importante de falar. O protótipo não necessariamente é do produto inteiro. O protótipo pode ser de pequenas funcionalidades ou de pequenas soluções de um produto. E a gente vai prototipar isso. A gente vai testar, vai começar com isso com custo barato, sem colocar muito esforço, sem colocar muito dinheiro, e vai aprender. A gente vai criar uma solução, coloca no mercado, ou então faz um pequeno teste com alguns usuários e vê, pô, deu certo, não deu, o que eu aprendi com isso? A principal função da prototipagem é pensar o que você aprendeu com aquilo e como você pode melhorar. Não é saber se a sua ideia está certa ou está errada. Beleza? Então, a gente tem que sempre pensar, cara, qual a experiência que eu quero criar primeiro e depois pensar no meu produto. O seu produto se pode mudar diversas vezes. As tecnologias estão aí exatamente para isso, para possibilitar que novas formas da diagem de atender necessidades sejam criadas. Mas a experiência, como um todo, tem que ser muito coerente, tem que fazer sentido para o seu cliente. Na prática, existem várias formas de pensar, entender o seu usuário, de conseguir envolvê-lo melhor. A ideia do reducionismo, que eu falei lá no começo, ela está muito presente ainda hoje. E ela acaba caindo em áreas como o design também. Então, é muito comum a gente ouvir falar assim em algumas palestras hoje. Ah, você faz uma entrevista, aí você cria uma persona e você desenvolveu empatia, e você desenvolveu empatia por aquela pessoa. Cara, desenvolver empatia é uma coisa muito, muito, muito mais complexa. Eles têm diversas formas. Matrice SD é uma coisa muito simples que a gente faz, que é certezas, posições e dúvidas. O que eu sei sobre isso, o que eu acho que eu sei e o que eu preciso descobrir. Só uma coisa simples como essa já te ajuda a direcionar onde você vai colocar esforço, o que você tem que descobrir. Desk Based Research, cara, literalmente, sentar a bunda na cadeira e pensar assim, quem já está fazendo isso de alguma forma? Que seja no seu mercado ou que seja em outro mercado. É legal falar, por exemplo, quando a gente pesquisa serviços paralelos, a gente pensa não só em serviços similares, mas serviços análogos também. O que isso quer dizer na prática? As pessoas viajavam muito de trem na Europa e nos Estados Unidos para visitar parentes. Um serviço análogo à viagem de trem, por exemplo, é o Skype. E o Skype, literalmente, faz com que as pessoas viajem menos de trem para visitar seus parentes. Então, entender qual a proposta de valor desses serviços é um caso bem legal para a gente entender. Pô, o que eu realmente estou entregando, o que a pessoa realmente quer? Certo? Entrevistas. Cara, pode fazer entrevistas rápidas, entrevistas de profundidade. Depende do objetivo que você quer em cada momento do projeto. Você pode fazer um safari de serviços, que é, literalmente, você passar por aquele serviço e entender qual a experiência que você tem naquilo e, provavelmente, os usuários daquela pessoa também têm. Entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que tem de oportunidade para você ali. E tem diversas, diversas, diversas formas sobre isso. Não é uma coisa tão simples de falar assim, pô, conversei, entendi, agora eu sei como é que ele funciona. A gente também pode pensar em segmentação de mercado. A gente fala, quando a gente está criando um modelo de negócio, a gente faz aquele canvas bonitinho e tudo mais, a gente fala assim, ah, quem que é a minha persona ideal? Ah, de 20 a 25 anos, classe média alta, pratica esportes, coisas desse tipo. Só que a gente pode pensar, por exemplo, em perfis extremos. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Se eu vou criar um serviço de uma companhia aérea, por exemplo, eu posso falar assim, quem é meu público ideal? Eu atendo todo mundo, mas eu tenho público de 20 a 25 e tal. Só que quem são meus usuários extremos? Eu posso ter um cara que nunca viajou de avião, eu posso ter um cara que é executivo e viaja três vezes por dia de avião, e eu posso ter um cara que é paraquedista, por exemplo. Essas três pessoas vão ser clientes da sua empresa, mas as necessidades delas, dá para concordar que vão ser muito diferentes. O que elas precisam em cada momento vai ser muito diferente. Então, a gente pode pensar em soluções para cada uma dessas pessoas, e a gente pode colocar as pessoas juntas também, para criar soluções que vão agregar princípios fundamentais para todas elas. Momento do relacionamento com a sua empresa também, por exemplo. Você pode pensar em pessoas que já conhecem a sua empresa, ou que receberam a indicação, ou que nunca ouviram fora da sua empresa. Qual a experiência de cada uma delas? O que você quer passar para cada uma delas? São algumas formas de você pensar, beleza, para quem eu estou criando, o que eu estou criando, qual a experiência eu quero passar. Passando alguns casos reais para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. é legal falar o seguinte, tecnologia não é a solução para os problemas. Existem coisas muito, muito simples para serem feitas, e é o que eu quero trazer para vocês aqui. Isso aqui é uma máquina de ressonância magnética. Se alguém já passou por esse exame, sabe o inferno que é isso. É uma máquina onde você fica dentro desse tubo aqui, durante meia hora, com uma distância da sim da sua cara, uma música, uma música não, um barulho altíssimo, tipo, a pior trance do mundo, fazendo barulho no seu ouvido, você não pode se mexer, você tem que ficar parado lá. Para muitas pessoas, isso já é um problema, para quem tem claustrofobia, por exemplo. Mas, pensa um pouquinho, cara, se para um adulto já é um problema, e para uma criança, como deve ser isso? Esse cara aqui é o Doug Dietz, ele é o principal designer na GE, ele era na GE, e ele foi o criador da ressonância magnética. E ele tem um caso muito legal, porque ele é uma máquina que tem uma capacidade técnica incrível, não existe outra máquina que faz o mesmo serviço hoje em dia, e ele se orgulhava muito do que ele criava. Mas ele tem uma história real que é a seguinte, ele foi no hospital uma vez e viu uma criança saindo chorando da máquina dele, não conseguiu fazer aquele exame. E ele falou assim, pô, como é que consigo resolver isso, né? Tipo, tenho invenções muito maneiras, mas não consigo atender as crianças, estou criando uma experiência ruim para as pessoas. Esse cara foi lá para Stanford, fez um curso de design thinking, e ele chegou em uma solução que é muito, muito legal. A gente geralmente pensa assim, pô, vamos colocar uma tela para a pessoa ver, um iPad para a pessoa ver um filme, ou vamos colocar uma música para a pessoa ouvir. A solução que ele colocou foi muito, muito mais simples. Ele conversou com crianças, observou crianças, entendeu as mães, entendeu como é que funcionava todo o ecossistema, e ele criou a seguinte solução. Ele criou um cenário dentro dessa máquina de ressonância magnética. Então, o que ele falava era o seguinte, ele treinou enfermeiros, ele treinou a equipe médica e falava para a criança assim, ó, a gente vai entrar em uma aventura agora, o hospital está saindo invadido, os piratas estão chegando, a gente vai te esconder para você se proteger, você não pode se mexer durante tanto tempo, e a gente vai lutar ali, assim que terminar, a gente vai vir te buscar aqui. Não se mexe, fica quietinho. E parece uma coisa muito besta, mas foi muito legal, porque a primeira, a principal validação que ele teve foi a seguinte, ele fez, uma criança fez esse exame depois, qual é a estrutura que ele criou, e a criança saiu falando assim para a mãe, mãe, a gente pode voltar aqui amanhã? Tipo, ela saiu de um caso onde a criança não queria voltar nunca, saia chorando, para, pô, eu quero realmente fazer isso de novo, a experiência foi muito legal. E parece um caso muito, muito longe, assim, mas de novo, tecnologia não necessariamente é a solução, tá? Tem um caso muito comum, muito comum não, muito legal, que lembra muito as churrascarias brasileiras. Sabe a churrascaria brasileira que tem aquele negocinho na mesa, que de verdinho quero, vermelho não quero? Esse supermercado, não sei se é na China, na Índia, não vou lembrar agora de cabeça, percebeu que os clientes deles, que eles tinham problema com os clientes, na verdade. eles tinham pessoas lá que abordavam os clientes para saber se tinha necessidade de alguma ajuda e alguns clientes gostavam muito daquilo, achavam muito valioso e alguns clientes se incomodavam, que iam só fazer as compras deles ali à vontade. A solução deles foi uma simples tagzinha em cada cesta de compras falando assim, cara, eu consigo me enviar sozinho, você não precisa me incomodar, basicamente, ou, pô, eu preciso de ajuda, eu gostaria que você falasse comigo. é uma solução muito simples, cara, você não tem que criar um aplicativo, você não tem que criar um sistema de detecção, de localização, nada disso. Então, é legal a gente pensar nisso, cara, pensar soluções humanas é uma coisa muito importante. Legal da gente pensar também o seguinte, não é só ver, a gente fala assim, ah, o mercado copiou a churrascaria um pouco, né, mas não é só copiar, tá, isso tem que fazer sentido dentro do seu ambiente, dentro do seu contexto. Pensa você, por exemplo, acordar num dentista e ver essa cena aqui. Você anestesiado, arrancou os quatro sisos, acorda e vê essa cara aqui na sua frente. A experiência que você proporciona é muito ruim. Tipo, o que o seu cliente está esperando quando ele chega nesse momento? O que ele quer? Ele quer acordar e achar uma coisa super divertida? Ele quer falar assim, putz, deu tudo certo, estou seguro. Qual que é a ideia dele, né? Então, essas são algumas frases para a gente pensar que ajudam a direcionar um pouquinho o negócio. São coisas que a gente geralmente não pensa e que podem ser muito úteis. Vou pegar um exemplo de uma escritória de contabilidade, por exemplo. Qual o problema que o cliente no escritório de contabilidade quer resolver? Ele está procurando um contador necessariamente ou ele quer descobrir como abrir uma empresa? Qual a necessidade dele? Qual a dor dele? O que ele precisa resolver? Qual o estado emocional dele? O caso do dentista é perfeito, cara, o que ele precisa? Ou no caso do contador, cara, estou correndo com isso para uma data já, não consigo enquanto descobrir como é que eu abro. Tipo, o que ele quer? Ele quer agilidade, ele quer carinho, carinho literalmente de sentir cuidado ou ele quer, cara, segurança. São várias possibilidades que a gente tem e isso pode acontecer em momentos diferentes de um mesmo serviço, tá? Isso não é só quando um cliente chega para você na primeira vez, mas quando a gente fala de design de serviço, por exemplo, a gente fala de uma jornada de serviços onde o cara vai aprender sobre o seu serviço, ele vai contratar o seu serviço, ele vai usar, ele vai sair do seu serviço e ele vai se lembrar daquilo depois. Em cada fase dessas, por exemplo, ele tem uma expectativa, uma emoção, ele chega com uma bagagem diferente. Então, são alguns pontos para a gente pensar. O que ele espera daquilo? Que você resolva para ele ou que você ajude ele a resolver? Que você controle para ele? Qual é a necessidade real dele? Era basicamente isso, galera. Espero que ajude vocês a abrir um pouquinho o horizonte pensando em soluções para as startups, pensando em soluções para os clientes de vocês. E se precisarem falar comigo, estou à disposição para quando vocês quiserem.